É gente, estamos na BR-222, bem aqui saindo, saindo nessa juntão da BR-020 com o 222, né? E também vai ali pra Mr. House, entrando em Fortaleza. Aqui, ainda está nessa situação, é que está vindo de lá pra cá, né? Digamos assim, está vindo da rotatória do P100 pra cá, essa obra. Mas se você ver, ó, aqui onde nós estamos está assim, mas ali embaixo, na esquerda, estão trabalhando, ó. Essa ponte aqui já está feita, isso é aqui no início, nós estamos, ó, o caminhão aqui, está perfurando aqui, estão trabalhando pesado nessa lateral à esquerda aí. Muitas máquinas aqui embaixo, estão fazendo as pontes, né? Então, estão a todo vapor aí, mas esse pedacinho aqui, que chegando realmente mesmo em Fortaleza, entrando em Fortaleza, ainda se encontra nessa situação que podemos ver. Mas a gente vê na nossa esquerda que já tem uma terraplanagem, já tem, estão realmente trabalhando nas pontes, e vamos gravando aqui pra atualizar como está realmente, olha aqui, ó. A obra aqui também, onde tem passagem de riacho, de córrego, né, de rios, está sendo feito primeiro aí, as saídas de água, né, as saídas d'água aí, e aí vem a camada de terraplanagem pra poder vir àquele concreto, né, que é um pavimento rígido que está sendo colocado aqui, por conta da movimentação das carretas que passam por aqui pra o porto do Pecém. Então, é uma obra que é feita pra não acabar nunca mais. Olha aqui, tá aqui outra canaleta de água, e estão fazendo realmente já terraplanagem nesse ponto aqui, ó. Nós rodamos três quilômetros aqui, da junção do quarto anel viário, que divide aí e liga 222 e 020, e já existe terraplanagem aqui na nossa esquerda. Eu falava mais ali atrás que essa obra, ela parou um pouco devido às chuvas intensas no período de inverno, mas iniciaram, reiniciaram a todo vapor. Vamos ver como é que está mais pra frente. Mas a gente vê que está mexendo aqui também, mas esse ponto é mais pra escoar as águas dos rios, dos córregos, né, riachos. E mais um ponto aqui, olha só, de terraplanagem. É, aqui realmente estão trabalhando no momento. E estão finalizando, gente. Olha só, aqui já estão colocando até a brita. Eee, que bacana, olha só aqui. Realmente, está feita a pavimentação, né, a compactação. Eee, já já temos essa duplicação de Fortaleza até a rotatória do Pessém, que são aproximadamente aí 40 quilômetros. Então, é uma atualização e notícia boa. A gente vê que a 3, 4 quilômetros de Fortaleza já está, sim, nessa situação. E a extensão é grande aí, de obra, né. A gente vê mais pra frente aí. Vamos deixar ligado a câmera. O vídeo vai ficar cumprido, mas é uma atualização pedida pelos inscritos aqui, né. E vamos deixar ligado, então, pra possamos ver realmente como está. Olha só aqui. Foi tirado... Isso que você está vendo na lateral preto, é o terreno ruim, foi tirado e foi colocado terreno bom, né. É uma coisa muito bem feita. Feito muito fiscalizado. Fiscalizado pelo exército. E... Aqui não acaba mais nunca. E uma parte, o próprio exército que faz, né, uma parte das estradas, é que são tantas obras que o exército não consegue atender a toda demanda do que está acontecendo em obras no país. Realmente, esse trecho aqui tem algumas empreiteiras, mas fiscalizada pelo exército. E aí, olha só. Aqui já tem o piso rígido, olha só. Já vemos aqui o concreto no piso rígido na nossa esquerda. Acho que ali na minha base aqui vai dar ali uns 30, 40 centímetros. Não, não. É menos. Vai dar ali uns 20... É, uns 25 centímetros, né, a 30 de concreto, piso rígido aí para nunca mais acabar. É bacana demais a gente saber que o nosso dinheiro está sendo bem aplicado. Isso é maravilhoso. nós estamos com um problema sério na BR-116, mas já está sendo recuperada. É tanto que para viajar para aquela região do Cariri, as pessoas estão desviando por algumas estradas aí, estaduais, que também tem alguns pontos na estadual que é ruim demais, mas, assim, a gente faz umas escolhas aí em alguns pontos que não tem buraco e dá para traçar um trajeto aí para a região do Cariri, mas isso também demora pouco tempo porque estão trabalhando a todo vapor na BR-116. Aqui uma rotatória, aquela que entra para a cidade de Calcaia, nessa direita nossa. É, Calcaia, e aqui nessa direção que a gente vai, e a Itapajé-Sobral. Então, a rotatória da Calcaia e estão trabalhando a todo vapor, gente. Olha só o piso de concreto na nossa esquerda em toda essa extensão. Oh, maravilha! Aqui o Aço Cearense, na direita. Posso te dizer que é uma empresa que é contra o Brasil, ela só olha para o umbigo dela, o Aço Cearense, e ela vem aí, ela vem aí em recuperação judicial, e essa empresa que olha só para o umbigo dela, essa empresa que é contra o Brasil, tipo a Cearense e outras, com certeza eles estão enfiados aí no BNDES, no Banco do Nordeste, naqueles empréstimos milionários, que adquirem de maneira fácil. E essa mamata tinha acabado para eles, e eles estão aí torcendo para que dê certo essa volta dessa mamata. São algumas empresas que pensam dessa forma, outras empresas já pensam no crescimento coletivo de um país, de uma nação, mas tem realmente empresas que olham para o próprio umbigo ali e queiram a mal dinheiro do povo. É parecido com essa daqui que acabamos de passar. Ela funciona através de nosso dinheiro, de impostos, como muitas empresas no Brasil. Pessoal, realmente está ficando bacana isso aqui. Dá gosto de ver, de andar, porque realmente está bacana. Hoje nós estamos só atualizando aqui, para nós, estamos numa sexta-feira, daqui a pouquinho tem jogo no Brasil, todo mundo correndo para assistir o jogo. hoje dia nove, uma sexta-feira realmente de um jogo do Brasil que vai ser meio-dia, gente. É isso aí. essa ponte aqui, olha, essa parte aqui, mais elevada, né, na esquerda, também já está com o piso rígido, também já está com o piso rígido. e já está feita aqui na esquerda essas pontes, né, e está uma maravilha, está ficando, é uma maravilha. Então, vamos atualizando, a gente ligou a câmera ali, saindo de Fortaleza realmente, olha só, aqui já realmente mal dupla. aqui já está liberado a duplicação e vai ficando o registro aí da atualização da BR-222. Aqui já realmente duplicado e segue assim até a rotatória que entra ali para o porto do Pé-100. Isso no passado, gente, quando a gente estava chegando em Fortaleza, isso aqui era um encarrafamento gigante. Principalmente nos horários, né, de pico, finalzinho do dia, isso aqui era um Deus nos acuda para ultrapassar um veículo aqui, era muito complicado, mas agora não, olha só como é que está isso aqui. E é muito bem feito, pessoal, não é aquele piso rígido que o carro faz barulho nas emendas dele, né, ele não tem emenda, ele é ele é direto. Então, por exemplo, existe um piso rígido desse ali em Caruaru, ali chegando em Recife, e cada cada emenda é aquele truque do veículo, né, um barulho gigante, a estrada toda, aqui não tem, ó, vamos encontrar uma carreta aqui com uma pá eólica, olha que gigante aqui, que coisa bonita, é só uma pá eólica, já vem mais ali, olha só, vem mais duas carretas aqui com pá eólica, e é muito grande isso aqui, gente, pessoal, esse eixo, para quem não sabe, esse eixo traseiro é direcional, tá, então ele também faz curva, senão não daria para entrar em muitos lugares, né, então ele é direcional, ele é controlado com controle remoto, e facilita muito aí nas manobras, para que esse gigante aí possa transportar essa pá, que eu não sei exatamente quantos metros são, mas é muito grande, oh, maravilha de estrada, dá gosto de andar isso aqui, e vamos deixar ligado aqui, é, vocês pediram atualização, então não vamos fazer corte nesse ponto, esse ponto que eu falo é o ponto exatamente saindo ali da 020, né, para que vocês possam ver, existiu alguns cortes ali saindo de Fortaleza, mas saindo de Fortaleza na 020, é, saindo de Fortaleza que eu digo no anel viário, mas saindo ali realmente de Fortaleza na 0222, não tem corte, tem pessoas que assistem um pouco do vídeo, tem pessoas que querem ver o vídeo todo, então vamos deixar ligado, aqui um ponto que estão trabalhando, e tem uma interdição na faixa da direita, mas estão finalizando lá também, olha só, pessoal aqui na direita a Mizu, né, Mizu, acho que é cimento, fábrica de cimento, é, cimento especiais, olha só, Mizu, é uma fábrica bacana, e aqui a gente já entra novamente na duplicação, e muitas empresas se instalaram aqui, olha na esquerda aqui, está sendo instalada aqui, muitas empresas, porto do P100 a 24 quilômetros, acho que daqui na rotatória do P100, vai daí mais uns uns 5, 6 quilômetros, nós já rodamos aí uns 30, uns 30 quilômetros de Fortaleza, 30 a 32, e já já estaremos na rotatória ali, que liga o porto do P100, velocidade de automóveis 100 quilômetros e carretas caminhões 80, nesse ponto da BR-222, é a velocidade da via, é realmente quilômetro 33 aqui, aqui, e vamos vendo, vamos vendo o que vocês querem ver isso aqui, pessoal, tem muitas carretas que transportam frutas dali de Petrolina, Casa Nova na Bahia, aquela região, e transporta para cá, para o porto do P100, tipo esse container que vai aí na frente, acredito eu que vem de lá da região, com magas, com várias frutas, uvas, é um dos maiores produtores de uva no Brasil hoje, é aquela região, e banana e tudo mais, então, a hora portuária aqui é mais barato, como também aqui é mais perto, para cruzar o Oceano Atlântico, então, é mais viável, né, trazer a fruta do Pernambuco para o porto do P100, é mais viável aí para as empresas que fazem essa logística toda aí, para chegar em outros países, chegar na Europa e tudo mais, então, a hora portuária aqui, me parece que é mais barato, e a distância, né, no Oceano também, por aqui é muito mais perto quando se embarca no P100, então, são muitas as carretas que puxam fruta da região do Nordeste, ou melhor, é, Nordeste, mas melhor, da região do Pernambuco, ali de Petrolina, sem falar em um avião que vem, acho que duas vezes por semana, né, um cargueiro gigante que pousa em Petrolina e faz o carregamento para levar para o sul, aí são as frutas que irão para o sul do país, mas as frutas que são para exportação passa pelo P100, olha só quantos contêiner, né, que entra aqui, que estão saindo ali, aqui um, alguns ali na frente da rotatória, né, chegamos na rotatória do P100, gente, olha só, então, realmente, a duplicação, ela se dá até aqui, muitas carretas fazendo a rotatória ali do P100, voltando, eles fazem a coleta do contêiner e tudo é agendado, é agendado o carregamento, aqui na direita, gente, vai para o porto do P100, seguindo aqui, nós vamos a Itapajé e Sobral, então, eles fazem a coleta, agenda a coleta, o descarregamento aqui, a coleta, agenda o carregamento lá em Petrolina e depois que carrega, fica 12 horas parado fazendo o resfriamento ali, na fruta, né, para poder pegar a estrada de Petrolina para cá. É isso aí, gente, nosso vídeo atualizado da BR-222, pedido de muitos inscritos e gravamos nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, maravilhosa que Deus nos concedeu nesse dia nove de novembro, não, de dezembro, já foi novembro, nove de dezembro de 2022. Forte abraço, fiquem com Deus, tudo é bom!